E aí, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatiba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje vou fazer aqui um vídeo diferente no canal, falando sobre momentos históricos do New York Knicks. Se você gostar, se você deixar aí nos comentários, de repente pode ser que eu faça mais vezes isso aqui no canal Nickfans Brasil. Vamos testar, vamos ver como é que vocês reagem com esse vídeo. Vamos falar hoje de um jogo, jogo 5, pelos playoffs de 1992. New York Knicks contra os Bad Boys do Detroit Pistons. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, roda a vinheta aí, pessoal! E aí, Nickfans! Beleza? Hoje, então, como eu disse, começa uma série histórica do New York Knicks. E hoje, nós vamos falar aqui no canal Nickfans Brasil, sobre um jogo muito especial, né, do New York Knicks nos anos 90. Anos 90 que acredito que muitos aqui são aficionados assim como a gente, né, galera? Anos 90 do New York Knicks. New York Knicks, nesse jogo, né, 1992, galera. 1992, 3 de maio, pra ser exato. Jogo 5 entre New York Knicks e Detroit Pistons. Detroit Pistons, né? Dos Bad Boys, Bad Boys, né, de Detroit. Time que tinha, inclusive, né, além de Isaiah Thomas, tinha também Dennis Rodman, galera. É um jogo que realmente marcou, né, nessa fase. E estamos aqui mostrando aqui pra vocês hoje os melhores momentos, né, desse jogo, né, New York Knicks contra Detroit Pistons. Um jogo que a gente pode chamar como se fosse uma transição, né, entre dois times que ficaram muito marcados pela questão física entre as equipes e as equipes, né. Detroit Pistons, todo mundo sabe, né, era um time casca-grossa, era realmente um time que abusava muito da questão física. E o próprio Chicago Bulls, né, do Michael Jordan, teve muita dificuldade, né, do final dos anos 80 pro começo dos anos 90 com relação ao Detroit Pistons. E o New York Knicks meio que, nesse jogo, jogo 5, foi o jogo que nós eliminamos, né, o Detroit Pistons numa série de 5 jogos. Esse jogo, né, terminou 94 a 87 e o Knicks passou, né, de fase nesses playoffs em 92. E estão, inclusive, aqui com estatísticas desse jogo, né, também, além da gente comentar, né, o que a gente já estava falando aqui no canal. O time, né, do Detroit Pistons tinha como os starters, né, os principais ali, John Dumers, Asaya Thomas, Orlando Hoedrich, Danis Rodman e Bill Lambert. Reservas aqui, estão citados 3, por exemplo, nas estatísticas, né, John Salley, Mark Aguirre e Daryl Walker. No New York Knicks, né, os starters, é Patrick Ewing, nosso ex, nosso ex, né, Xavier McDaniel, nosso ex-man, Mark Jackson, é, Gerald Wilkins e Charles Oakley. Reservas, né, nessa partida, Anthony Mason, Johnny Starks, Greg Anthony e Kik Van Der Geek. Esqueci como é que pronuncia o qual era. Mas, enfim, os números, né, dessa partida. O, do New York Knicks, né, a gente tem aqui os números que eu estou olhando, né, da partida. Patrick Ewing, né, foi o jogador que mais fez pontos pelo New York Knicks. 31 pontos, Patrick Ewing, teve 3 assistências, 1 roubada de bola, 3 bloqueios, né, e pegou 19 rebotes, sendo que dos quais 12 defensivos e 7 ofensivos. Olha ali que enterrada do Patrick Ewing. Essa enterrada até foi a arte da capa, né, que eu escolhi pra simbolizar essa partida, né, essa transição dos bad boys de Detroit pro time raçudo, né, o Blood in the Garden do New York Knicks. Aliás, galera, temos uma live aí com o Chris Herring, que fala muito, né, sobre esse livro que ele fez, o Blood in the Garden, galera. Fica a indicação aí, de repente, pra quem quiser ver essa live também. E também, nessa live tem um link, né, pra você na Amazon poder comprar o livro, galera. Que eu super recomendo. Seguido do Ewing, o... O segundo maior pontuador do Knicks nessa partida, foi McDaniel, com 19 pontos, dos quais ele teve também 9 rebotes, né, teve 3 assistências, 1 roubada de bola. Depois, seguido, né, por Gerald Wilkins, né, nosso Wilkins, com 13 pontos na partida, 3 assistências. E depois tivemos os números, né, inclusive dos reservas, como John Starks, né, que fez 10 pontos na partida. Conseguiu fazer uma assistência. E também fez duas cestas de 3 pontos nessa partida. Tivemos aqui, né, uma partida que você pode ver, né, que era essa transição pra esse time forte dos anos 90, que em 94 conseguiria conquistar o título da Conferência Leste, perdendo na final para o Houston Rockets, de Akin, Olá João, galera. Esse ano de 92 pra mim também, inclusive, é muito especial, porque foi o ano que eu, Victor Hatch, que eu também comecei a torcer pro New York Knicks oficialmente. Já acompanhava a NBA há 2 anos, né, desde os 10 anos. Aí com 12 anos, no ano da Olimpíada de Barcelona, que eu oficializei pra mim, né, o time que eu resolvi começar a torcer e etc. Aí nessa época já tinha começado a comprar boné, né, tinha ganhado uma jaqueta na época, adesivo, as coisas que a gente tinha condições de ter na época, né, porque o acesso era diferente, né. Mas essa partida realmente foi importantíssima nos internos históricos, porque foi, como eu disse, né, a transição. Olha aí, Anthony Mason, né, o falecido Anthony Mason, Charles Oakley ali aparecendo na tela. Já o técnico ali do Detroit Pistons já desolado, Pat Riley, é... inquieto, né. E o jogo, digamos assim, praticamente nessa altura aí, quase que ganho, né, pro New York Knicks ali, ó. Final ali do jogo, 2 minutos, Knicks com 84 a 76 nessa fase do jogo, né. Relembrando o placar final, né, dessa partida, foi 94 a 87, né. O Knicks terminou com 7 pontos na frente do Detroit Pistons. E o Garden tava uma loucura nesse dia ali, né. Tava realmente estrondoso, tava pulsando o Madison Square Garden. E o final do jogo, né, todos ali extremamente ali nervosos, né. Mas o New York Knicks ali já nesse final, já a torcida, o time já sentindo, né, que o jogo tava mais na sua mão do que propriamente com o Detroit Pistons. Muitos até falam, né, que esse foi como se fosse o fim, né, desse time do Detroit. E o Detroit tinha jogadores, como eu já disse no início, né, muito, muito famosos, né. Por exemplo, o Dennis Rodman, depois que brilhou com o Michael Jordan no Chicago Bulls, né. E a Zaya Thomas, que dispensa, né, comentários. Era um time muito forte, o time do Detroit. Eu cito esses dois porque pra mim são os dois que mais chamam atenção. E aí, ó, vitória, vitória, né, do New York Knicks nessa partida. Já deixando ali os jogadores do Detroit desolados. Finalzinho de jogo, finalzinho de jogo ali. E vitória, os jogadores do Detroit já sabendo que tava praticamente 100% certa para o New York Knicks. Ó cara de desolado, faltando 11 segundos. Consegue ainda diminuir com uma cesta ali de 3, mas já tava no fim, 7 segundos. Uma vantagem de 7 pontos seria muito. Aqui, aquele pedido, né, pra você, que espero que vocês tenham gostado. Diga aí nos comentários pra gente saber, né, pra gente de repente repetir em outras situações. E eu gostei bastante, galera, gostei bastante. De repente vai que um dia eu faça um jogo todo aí, em vez de só os melhores momentos, né. Mas, enfim, é isso, pessoal. E até a próxima, Nickfans. Queria comentar com vocês, né. Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Nickfans Brasil. Que o canal agora pode ter o programa de membros, né, no YouTube. Então eu gostaria de pedir pra você, você que puder, se inscreva também, né. Seja membro, seja membro do Nickfans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas. Vantagens exclusivas por ser membro do canal Nickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp. Que você vai ter as notícias sempre antes, né. Vídeos e etc. Sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo. Que vão ser exclusivos pra vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá. Participa e apoia o canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né. E como é de praxe, pessoal. Você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né. Você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário. Compartilhar com os amigos. Por que não? Pra ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas. Pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Querida dㅋㅋ I'm down with the orange and the blue I'm a Nick fan, I gotta stay true Yes I do, are you down with the orange and the blue I'm a Nick fan, I'm a Nick fan What?